E aí 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 Parece que tá aqui um Deja vu Nossa gente, a Kyuri morreu pras galinhas Para não Não lembra disso A gente tava falando disso esses dias Nossa velho, eu acho que essa foi a nossa melhor Tipo assim, a nossa game play Mais memorável, pelo menos com certeza Não, cara, não Eu saí no meio do jogo A Kyuri saiu no meio do jogo, verdade Eu saí pra dar um gorfo do nada assim Nossa Não lembra daquele negócio O que que aconteceu? Ficou uma parada no meio do mundo Nossa, você não tava nessa época Posso contar, posso contar Ah não, ela sabe do negócio que a Kyuri Mas eu acho que a Tyga lembra com detalhes Quem que passou o baú E a Kyuri não aparecia E quando ela apareceu, ela apareceu meio quieta Aí do nada a Kyuri morria pras galinhas Morria pras pedras Ficava e ia ficar A Kyuri bebaça A Kyuri bebaça, mano Os cara tendo que narrar Os cara narrando Ah, agora a Elise tá ali parada no meio do bar Ela tava fazendo macro E a Kyuri no banheiro Tá parando agora Sim Olha, meu corotinho Eu bebi chevette Eu dormi 3 horas E acordei bêbada ainda, né? Porque não tinha passado Não, e eu lembro que ele manda no grupo E fala assim Gente, eu acho que eu não tô bem Você tem certeza, Márcia Que você não tá bem Meu amor, eu pego perto dela e ela falou Gente, eu acho que eu não tô bem Não, e as minas boas tá enrardando Ela tava muito torrada As minas estavam com coach na Cal E a gente e vocês com uma bêbada É o equilíbrio pra eles É o equilíbrio? Eles tão aqui, eles tão ali A minha criadora que me deu o nome dela e tal Ah, eu conheci ela Ela falou que ela não vai pro LOL Ryuka! Ai! Nossa, como que não pegou? Agora eu tô fugida, porque eu comecei com o que? Eu tô fugida que eu comecei com o E Vai cair no charme da morte da Bany Desde quando a Luma é careca A Jink perguntou aqui, ó A Jink? Quem é essa? A amiga sua? Amiga de vocês Vogando rapidinho, vamo que vamo Me dizada Não lembra dela? Ela é careca Não conheço, não conheço Ah, é aquela moça que é careca que joga LOL de Team Top Ela é tóxica Ela é tóxica Ela é tóxica Eu mantenho distância, gente É amiga da Liz Tá vendo, Jink? Tem que pegar elas Pega Ela tá sem W Ela tá sem W Ela tá assando que não morre É então, demorou pra morrer a menina Demorou demais Não tem que pegar elas Não tem que pegar elas Ah, menino Nossa Ah, parou, caralho, essas duas Só tem duas vezes Se abrir e nunca mais ficou feliz O Trandon tá vindo aqui Tá bom Não tem que pegar ela O cor, quando ele morre, ele faz uma gristaria Parece a vó Ai, olha o Trandon Fecha o Trandon, fecha o Trandon Feliciada fora, eu vou bem sozinha Tá bom? Não Flechou É, a pergunta que não quer falar Quando a Kyuri não tá bêbada? Tanta história da Kyuri em vó Pela bêbada, né, vó? E agora descobrimos que a Kyuri, na verdade, tá assim É uma boa pergunta É, mano, ela é o Hulk, tá ligado? Quando você não tá bravo assim Qual é o seu segredo? Ele tá bravo o tempo inteiro A Kyuri tá bêbada o tempo inteiro Eu parei, eu parei Olha que brava Parou Não tem tempo Na pandemia eu parei Eu vou beber em casa sozinha Eu sou louca É Teve um tempo atrás que ela falou Ai, tô tomando um negocinho aqui no... Acho que foi a Brine que falou que tava tomando um vinho Ai, ela falou Ai, tô tomando um negocinho aqui também Eu parei Disse Kyuri Uma taça de vinho na mão Eu não fumo não Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? É o negocinho que ela tava tomando Álcool etílico com 60% Álcool etílico Tava tomando um perfuminho, riu, louca Ai, meu Deus Passiva do Singa de velocidade Aqui, ó Vai, 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 vai Ai, eu vou deixar o Wave aqui Não vai pra mamãe não Vai pra mamãe não É isso Ai, boneca de sem dedo Vai perto do tom Pra ficar sem dedo Meu Deus Fazer uma Wave clear Trabalhar, vagabunda Ela me ultou Ela me ultou Ai, ela me ultou Ela me ultou Ai, eu matei Obrigada, Claude Johnson Claude Johnson Eu te amo Vigatou 7 vezes Tem, velho Ó, o TP, o TP O TP, o TP O TP, o TP O TP, o TP Não Drine, Drine A bazuca Cuidado com isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus, ele não dá dano Tadinho Chega perto dele Chega perto dele Ai Que susto Ainda veio a ulti Dessas da cena É mãe dela Ai, ele bugou ali Meu Deus Que bonito Ai, a Luma jogou um Joguei um creminho ali É, uma farinha É, uma funcionador Olha Ai, perdi a minha Lúcia Mano, esse boneco da Luma Ele é muito idiota, velho É muito escroto É muito idiota O boneco mete o dedão E taca os outros pra trás Muito idiota Que que é isso nas minhas costas? É um shampoo, velho Deixa eu ver É... É um saco Daqueles de levar Eu acho que é um Johnson's Baby Johnson's Baby Johnson's Baby Com certeza Johnson's Baby rosa É novo, mãe Ah, é filtro solar Vocês são muito inteligentes É, um protetor solar Vocês são muito inteligentes Ah... Vocês são muito inteligentes Filtro solar Radiante 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 Olha, tá saindo roxo Radiante Não é mentira Ele é crioso Ele é radiante Ele é radiante Ele é radiante É radiante É radiante E radiativo Ai, vocês já estão na base dos caras Eu tô aqui que nem muito Ela tá fazendo certo Ai, ai, mas eu vou morrer Ela também Eu também Eu também Ih, o bagote O bagote Meu Deus Meu Deus Meu Deus do corde, gente Ai, ui Ai, ui Red Olha Abre 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 a buceta Oi, gente Olha Meu Deus Passou o Vitória Que isso, Jojo Gente, o que que ela achou que ia acontecer? Não sei Ela não esperava que você fosse a Jojo Ah, não Ela era um surrender Oi Oi Muito linda Fracos 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 É que o tirambaco foi muito forte Os fracos foram muito forte Que você queue Que todo em image Compre Abre Abre